A nova cara do Show da Vida tem marcas que o Fantástico carrega há 48 anos. Talento, inovação, dança e muita tecnologia. A repórter Ana Carolina Raimundi acompanhou os bastidores das gravações nos estúdios Globo. Há 48 anos é assim. A música começa e rapidinho todo mundo se ajeita no sofá. O Show da Vida está no ar. E isso aconteceu de várias formas ao longo dessa história. A abertura do Fantástico faz parte da vida dos brasileiros, é uma abertura que todo mundo lembra. Mas hoje, no programa 2500, o Fantástico pediu licença para dizer boa noite, mais uma vez, de uma maneira diferente. A gente quer manter a essência da abertura, os quatro elementos, a música, a dança, a inovação, mas trazer inovação também diante disso. Mudar uma abertura que sempre vira um clássico não é tarefa fácil. Criar Impacto era a proposta, preservando a ideia de unir os bailarinos de verdade com a água, o fogo, a terra e o ar. O grande balé da vida. A gente tem quatro elementos principais que vão ser utilizados de uma forma diferenciada, utilizando uma linguagem bem legal e bem inovadora. Hoje, na contemporaneidade, existe um outro elemento que nos constitui. Esse elemento é o elemento digital. A gente transformou o digital num elemento orgânico e é por isso que ele está dentro da abertura. Para isso, talento e tecnologia. Todos os bailarinos foram escaneados, ponto a ponto. Tudo vai para esses computadores. Esses dados dos dançarinos vão movimentar partículas. Então eles vão dançar e o movimento deles vai influenciar um grafismo 3D que vai dançar junto com eles. Hoje o digital é uma expressão que sai de dentro desses bailarinos. É parte do gesto, é um rastro que vem da ação desses bailarinos. E não é um digital frio. Ele é humano, porque ele sai da gente. Isso aqui é uma parte importante do que vai ser o que a gente vai assistir no ar. Exatamente. Agora a gente está gravando os movimentos dos bailarinos, de forma que a gente possa depois incluir efeitos especiais e outros recursos. Bota a cabeça no teto, respira. Isso! Isso! Tem a fluidez da água e de repente vai ficando um pouco mais quente com o fogo. E os movimentos vão se transformando à medida que a gente vai sentindo esse sabor de cada elemento. Essa abertura não vai ter um personagem principal. O importante é o coletivo. A gente está 100% focado na ideia de inclusão e de representatividade. O Gilson tem 54 anos e é uma das estrelas da nova vinheta. Olha a representatividade que eu vou estar tendo, né? Quanta gente às vezes fala assim, ah, eu não posso. Pode? E agora todo domingo você vai estar dançando no Fantástico. Todo domingo vai estar no Fantástico. Representando a maturidade. São as pessoas do mundo real que estão representadas aqui. Exatamente. As pessoas não podem se sentir excluídas por elas serem mais velhas ou mais maduras, né? Assim como elas também não devem se sentir excluídas em momento nenhum. Dez bailarinos fazem parte da nova abertura. E a palavra-chave para a escolha do grupo foi representatividade. Todos em conexão. Alguns ainda mais. Vocês são um casal, não é isso? Sim, sim, são uns. E como é que está sendo essa experiência, assim, de juntos, na vida, juntos no Fantástico, juntos todo domingo, na frente do Brasil inteiro? Para mim, né, eu que sou angolano e estou aqui no Brasil, acho que eu carrego muita história comigo e ainda mais estar com a minha esposa, torna tudo mais incrível. Dilo e Lena se conheceram no Brasil e dançam juntos há sete anos. Quando vocês acertam a coreografia, como é que faz? Faz uma outra coreografia? Uma outra coreografia, nosso meme. Acertou, a gente já faz. As raízes de Dilo trouxeram inspiração para a coreógrafa. A gente tem um pouco de dança africana, tudo baseado na dança contemporânea, na verdade, né? Nós trouxemos mais de dança africana realmente esse balanço, esse peso da bacia para baixo, né? Como se você estivesse sentindo o tambor tocado dentro do seu corpo e sentindo esse peso. Gente, que isso! Meu amor, que feliz! O desejo é que no final, todo mundo de casa se levante e dê uma dançada com o pessoal, com o balé da vetrina. Jura! Esse é o nosso desejo. O corpo grande, tá, Léo? Ela jura que é fácil. Léo, vem cá, vamos colocá-la para dançar. Não vou acabar com a minha carreira aqui de repórter? A gente faz para cá e fechou. Pronto! Acabou, tá linda! Nossa, arrasei! Mas não terminou. Agora a gente está num outro ambiente, é um galpão de efeitos visuais. O Dilo e a Leilani já estão preparados aqui com essa roupa toda diferente, que tem um velcro e vários sensores. E os movimentos deles, que eles vão fazer aqui nesse lugar, vão ser capturados por todas essas câmeras infravermelhas aqui. E tudo isso vai para dentro do computador. Foram dias de gravações dentro de um parque tecnológico nos estúdios Globo. A gente se uniu muito para fazer uma obra que fosse o resultado de uma grande colaboração. Então temos aqui, em marca e comunicação, uma parte criativa e de direção, um contato muito rico com o time de tecnologia. A gente tem um trabalho incrível dos estúdios, figurino, caracterização. É uma abertura feita com muito coração e muita força. Agora eles estão ali dançando, os movimentos estão sendo capturados e ó, está tudo aqui nessa tela. A gente consegue ver eles dançando aqui e dançando ali. Exatamente igual. Quer ver? Dá uma reboladinha. A nova abertura vai ter ainda outras versões e com algumas diferenças. Esse olho, por exemplo, não vai ser o mesmo domingo que vem. Diferentes visões para o futuro. Uma marca do Fantástico em quase cinco décadas de história. Não há qualquer programa que chega a 2.500 programas, né? 2.500 semanas. E o mundo mudou muito em 2.500 semanas. E a gente quer isso, sabe? Mostrar isso na abertura. Pela linguagem corporal, pela linguagem visual, por esse encadeamento de coisas íntimas ao coletivo. O Fantástico é o show da vida. A abertura, ela começa dentro do olho de um bailarino e termina no espaço. Então isso, de certa forma, representa a ambição que o Fantástico tem, né? De ser essa revista que vai do microscópico até as fronteiras do universo. É o show da vida, sempre diferente, inovador e todo domingo na sua casa. É Fantástico! E a gente tem um convite para você. Faça a sua própria versão da abertura do Fantástico. Para você arrasar na coreografia, veja agora o tutorial que os bailarinos prepararam. Eles vão ensinar os passos daquele momento final da abertura, quando todos estão dançando juntos. Oi, eu sou o Léo, bailarino da abertura do Fantástico. E vou ensinar para vocês um pouquinho da coreografia para vocês tentarem em casa. Vamos aprender então. E passo 1, passo 2, roda 3, chega 4, joelho direito 5, joelho esquerdo 6, pula 7, os dois joelhos e espera 8. E para a direita 1, 2, para a esquerda 3 e 4 e relaxou. Agora vamos acelerar, quero ver se você consegue. E aí, conseguiu? Gostou? Vem com a gente. Tchau, tchau. Gostar eu gostei muito, mas acho que não vai dar para mim não. Se eu disser que o meu forte é a dança, você acredita, Pauli? Acredito. Vou fazer para vocês verem. Melhor deixar essa missão com o público. Arraste o sofá, grave a sua performance e mande o vídeo para a gente. O endereço está aqui na tela. Domingo que vem as performances mais criativas e divertidas vão aparecer na tela do Fantástico. Não.